Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Town. E nossa cidadezinha começou a evoluir de uma maneira até que gostosa de jogar agora. Agora está dando até mais vontade de continuar a série. O negócio está desenvolvendo legal. No episódio passado eu finalizei a parte da produção de madeira. Eu acho que eu só coloquei para produzir talvez madeira demais aqui. Talvez seja muito. Eu acho que um silo de madeira é o suficiente. Um silo acomoda sem. Eu não preciso produzir tanto disso aqui, a não ser que eu vá usar para fazer outra coisa. Mas esse daqui é para armazenar só o que... Esse aqui é para armazenar só o que eu vou usar para as construções. Esse aqui. Para construir as coisas, para fazer upgrade. Então eu tenho 1700 ali. Eu estou com 1700 K de moeda vermelha. Eu posso fazer upgrade nas casas já. Mas eu acho que eu não vou fazer agora. Por quê? Porque se eu ficar gastando essas madeiras e essas moedas aqui à toa, pode ser que faça falta aí as moedas. Eu estou fazendo a pesquisa agora já de poder do vapor. Eu terminei a parte de pesca. Vamos dar uma olhada nesse edifício de pesca. Faz tempo que eu não mexo com ele. Cadê o edifício da pesca aqui? Pesca. Eu não sei se ele vai deletar os peixes que tem aqui. Mas eu acho que a pesca é baseada na quantidade de água que tem em volta. Velocidade da pesca. 100%. Entendeu? Então não faz sentido eu colocar essa pesca para fazer aqui nesse lago do jeito que está. Eu tenho essa parte aqui que está bem legal. Essa parte aqui para pescar. Mas eu não sei se precisa ter o peixe ainda. Eu não sei. Se eu colocar aqui, ainda dá 100% de pesca. Se eu colocar aqui. Vamos colocar uma de pesca aqui para a gente ver. Se está dando peixe. Selecionar receita. Ah, está. Custa uma moeda vermelha. Entende? Entendi. Custa uma moeda vermelha. Então não precisa ter peixe mesmo. Tá. Por enquanto a gente não vai usar isso aqui. Se eu deletar isso aqui. Tirar isso aqui. Aí, pronto. Qual que é o objetivo desse episódio? O objetivo desse episódio é a gente começar a produzir as peças de maquinaria. São as peças para a gente fazer o próximo upgrade. E eu também preciso começar a vender uns itens que são moeda azul. Então eu acho que a farmácia... Inclusive, espera aí. Me avisaram já várias vezes e eu não fiz. Eu vou fazer agora. Eu preciso começar a produzir o leite. Isso. E aí eu vou colocar agora o encanamento. Até que enfim, hein? Vou colocar o encanamento. Era para estar fazendo isso aqui desde o início, tá? Vou apertar a tecla G aqui agora e vou puxar o encanamento até o mercado. Assim. Aí ele vai entregar o leite já direto. O que acontece com isso aqui? É extremamente roubado. Não sei se vocês perceberam, mas a velocidade que leva líquidos, mesmo o tubo sendo de madeira, é mais rápido do que a esteira mágica. É mais rápido do que a esteira mágica. E tipo, é um layer fora da tela. Então é bem roubada essa parte do jogo. Essa parte de líquido do jogo é bem roubada. É bem estranho. Está faltando água. Deixa eu fazer mais uns poços aqui. Três poços. E aí eu vou colocar de novo aqui tubos. Aqui, ó. Tubo de líquido. Aperto o G de novo. E aí eu posso fazer isso aqui, ó. Limba. Limba. E posso colocar esses dois aqui junto. Não tem problema. Aí, ó. Aperto se está faltando água ainda para produzir as coisas. Ó. Essa quantidade está zerando, ó. Então, mais um poço. O poço é infinito, mano. O poço é infinito. Então, tipo, você pode colocar quantos poços você quiser para puxar água. E também é essa outra parte do jogo que ainda precisa ser bem balanceada. Olha lá. Vamos ver agora. Terminou o poder do vapor. Beleza. Agora eu tenho água suficiente. O que eu não tenho agora é produção aqui de... É... De alimentação animal. Então, minha produção de farinha ainda está ok. Aqui está ok também. Mas precisaria melhorar, né? Bom, vamos lá. Eu preciso começar a produzir aqui. Agora eu tenho impulsionador do vapor. Eu estava pesquisando o poder do vapor exatamente para isso. Vamos ver quais são as receitas que faltam de moeda vermelha. Tem medicina básica e tem potência da engrenagem. Eu vou começar com a medicina básica, que ela é mais tranquila. E vamos ver se eu já tenho aqui a farmácia, né? Eu já tenho já, na verdade. Não é... Vamos ver se eu já tenho. Eu já tenho a farmácia. Está aqui, ó. Preciso de ferro para construir a farmácia. E aí, com a farmácia, eu consigo entregar... É que eu pego todas as casas, né? Vou afastar a câmera para ver. Não, uma... É, pego. Está pegando aquela última lá no canto. Essa daqui, ó. Está pegando. Vou colocar essa farmácia aqui. Certo? E na farmácia, eu posso entregar um produto chamado... Como é que é o nome? Eu acho que é batido de proteínas. E vai leite, se eu não me engano. Onde é que produz ele mesmo? Eu não lembro mais. Espera aí. Deixa eu ver aqui nas minhas construções. Taberna, escola, serraria, moinhos, cereais, oficina, pedeira, pasto... Cadê? Produtos especiais, bomba d'água... Eu acho que... Não, é na cozinha. É na cozinha. Estou viajando. É na cozinha. Está aqui, ó. Batido de proteínas. Eu ainda não liberei. Eu tenho que pesquisar medicina. Eu acho que é exatamente o que eu estou pesquisando agora. O batido de proteínas, ele vale quatro moedas. Ele vai açúcar, ovo e leite. O ovo e o leite eu já estou produzindo. Açúcar, eu não vi se eu tenho aqui em volta. Acho que não. Eu não vi cana de açúcar. E como eu não vou plantar... Então... Mio, né? Como eu não vou plantar, está miado por enquanto. Tenho mais algodão aqui. Se eu achar cana de açúcar, a gente dá um jeito. Mas por enquanto está miado. Olha, tem medicina aqui. Então deixa eu ver o que eu posso fazer para produzir moeda azul aqui. Clicar aqui. Então eu posso produzir ataduras. A atadura vai com pano e é produzido na farmácia. Eu tenho bastante pano. Eu estou produzindo camisas. Aqui a minha entrada de pano. Então eu posso pegar... Cadê? Aqui está devagar essa produçãozinha aqui, né? Tá. Então eu vou procurar outro lugar para pegar algodão. O que tem aqui? Tem algodão aqui, mas está longe para a bexiga, hein? Está longe para a bexiga. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer as caravanas. E aí com as caravanas eu consigo deslocar mais itens. Aqui é o quê? É medicina. E aqui? Maçã. Nem tinha visto essa maçã. Aqui tem mais algodão. E aqui tem mais maçã. Beleza. Vamos para a parte então da metalurgia e das engrenagens e das rodas de ferro. Para a gente poder melhorar o nosso transporte. Eu não vou pegar ferro daqui, porque aqui eu já estou pegando muito ferro. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um local de extração de ferro. Então eu vou criar aqui... E também para eu poder colocar a broca depois, né? Ah, está vendo? A broca vai em engrenagem e vai em roda de ferro. Está vendo? Então de qualquer maneira eu preciso começar a produzir isso aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um celeiro, que eu quero começar a armazenar isso aqui. Celeiro ou um silo? Celeiro, vai. Vou colocar um celeiro aqui. E eu vou colocar uns caras para trabalhar aqui. Os famigerados cidadãos de bem. Quatro está bom. Cada um... Opa! Cada um pega de um lugar e aí todo mundo fica feliz. Esse aqui vai ter que andar um pouco mais, né? Vai dar um... O problema é seu. Beleza. Me avisaram de que tinham pegando madeira. Aqui, olha o filho da mãe aqui. Vai sofrer a mão pesada do estado agora. Cadê? Vem aqui, vagabundo. Pimba! Foi! Esse já era. Esses aqui estão pegando ferro aqui. Esses aqui estão pegando ferro aqui. Esse ferro aqui eu quero estocar o máximo que eu puder. Tá? Então eu vou fazer uns upgrades aqui. Mais um é o último upgrade. Mas eu vou gastar 20 tábuas dessa aqui. E é muito caro. É muito caro essa tábua aqui para fazer esse upgrade. Eu não estou precisando no momento. Beleza. Aí aqui eu já consigo retirar... Opa! Já pesquisou. Batido de proteína. Mas eu não tenho açúcar. Não tem problema. Eu consegui entregar as ataduras para trocar por moeda vermelha. Por moeda... Não, a receita. Para trocar por moeda azul. Vamos lá. Próxima receita. Potência da engrenagem. Beleza. Vai rolar aqui a pesquisa. E eu tenho que terminar lá para eu começar a fazer as entregas desses panos. Que eu vou começar a puxar o budão de longe agora. Para fazer essas entregas aqui dessas ataduras. Aqui eu deixei com dois espaços? Não. Não, não deixei, né? Posso movimentar isso aqui um pouco mais para lá? Vou colocar aqui. Isso aqui entrega aqui? Não, não entrega. Muito longe. Tá, fica aí por enquanto. Vamos ver o que dá para fazer com isso aí. Então eu já estou recolhendo ferro lá. A partir do momento que eu tenho o ferro aqui estocado, eu preciso de uma forja. Uma forja vai ser o suficiente? Não sei, vamos ver. Deixa eu pegar aqui uma forja. Aqui. E essa forja aqui. Eu vou colocar um bloco para cá. Porque aí se eu precisar tirar mais ferro dali de dentro ali, eu tiro de uma vez. Então, uma forja aqui. Coloco a calha aqui. Se eu girar aqui, acho que a calha desce. Assim, ó. Aí. Tem que colocar uma agarradora aqui. O jogo não ajuda, né? Esse G meu aí está difícil. Boa. E agora eu preciso de... Madeira para queimar isso daí. Deram a dica do fertilizante, mas o fertilizante ele é bem fraco, tá? Fertilizante é porque ele sobra, né? Normalmente ele acaba sobrando. Você da mãe? Não consigo puxar para cá. Uma curvinha aqui. Limba. E aqui eu começo a produzir... É... Faca de ferro. É isso que eu vou usar. São duas moedas amarelas, dois de ferro e dois combustíveis. Ou seja, um de madeira, né? Está vendo lá os preços ali, ó. Um fertilizante é um combustível. Uma madeira é dois combustíveis. Um carvão é quatro combustíveis. E o magma é oito combustíveis. O magma a gente produz bem mais para frente. Por enquanto ainda não dá. É produzido, tá? O magma. Vamos lá. Eu já estou começando a produzir aqui as barras de ferro. Então o que eu vou fazer? Para fazer aqueles materiais, eu preciso do que a gente liberou no episódio passado, que é a loja de máquinas, né? Então eu vou usar aqui na loja de máquinas... Eu vou colocar duas. Duas lojas de máquinas. Porque cada uma vai ficar com uma receita. Essa daqui vai ficar com a receita da engrenagem. E essa aqui vai ficar com a receita da roda. De ferro. Beleza. Aqui eu vou puxar uma... Esteira até o meio das duas. E vou colocar um divisor aqui. Acho que um divisor resolve. Um divisor vai um para cada lado. Certo? Eu só quero acumular isso aqui que vai ser produzido. Para ficar disponível para eu utilizar. Então eu não vou usar o... O... O celeiro. Eu vou usar o silo. Então eu vou colocar um silo em cada um aqui. Assim. Vou colocar... Assim. Copiar esse agarrador aqui. Pimba. E pimba. Pronto. Eu estou começando a armazenar agora engrenagens e rodas. Cada um desse aqui vai armazenar 100. Olha lá. Como esse aqui... Eu vou aumentar a velocidade desses caras aqui. Será que precisa? Não. Porque não está nem... Ah, está. Está em um só aqui. Então eu vou colocar cinco caras para trabalhar aqui. Cinco caras para trabalhar aqui. E cinco caras para trabalhar aqui. Já está começando a chegar no meu limite de população. Conforme for chegando eu vou melhorando as casas. Aqui provavelmente como está colado aqui. Tem mais ferro. Provavelmente tem mais ferro. Como aqui também deve ter mais madeira. Então acho que eu já vou comprar esse terreno. Eu tenho que começar a comprar terrenos. Acho que eu vou comprar esse terreno aqui. Olha aí. Está vendo? Mais ferro. Bastante inclusive. Será que está dando conta esses caras aqui? Eles estão dando conta de encher. Então está beleza. A queima aqui está ok. Está tudo indo bem. O que apareceu aqui de bom nesse mapa? Maçã. Pedra d'água, né? Isso aqui. É, pedra d'água. E... O que é isso? Ah, acho que isso aqui é do experimental. Isso aqui é do experimental. Isso aqui não está em nenhum patch ainda. Ponto de comércio. Espera aí. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Ele dá entrada nesses itens e ele devolve esses itens. É isso mesmo? Espera aí. Deixa eu fazer um teste aqui. Espera aí. Isso aqui ficou interessante agora. Deixa eu pegar aqui um florestador. E meter essa calha para lá. Oh, filha da mãe. Legal. Ah, ele já troca direto. Não, mas espera aí. Ele está trocando um por quatro. É isso? Um por três. Caramba, ele está trocando um para três. É um tronco para três de... Espera aí. Espera aí. Essa conta aqui tem alguma coisa errada. Porque a gente está trocando por três moedas amarelas, né? É isso. A gente está trocando por três moedas amarelas. Só que a árvore, ela custa uma moeda amarela para ser produzida. Então, aqui a gente tem um loop infinito aqui, nisso aqui. E com lucro. Tem um loop infinito com dois de lucro. Espera aí. Então, para o livro também vai valer? Se eu trocar a roda de ferro pelo livro? O pior é que a roda de ferro... Ela não está tão longe, mano. Ela está aqui, ó. Isso aqui começou a ficar interessante, hein? Tá, vamos começar a fazer as brocas, então. Já posso fazer a broca. Agora que eu tenho as rodinhas, eu ainda não tenho o suficiente. Dez e seis. Ah, você está zoando que o material que fica dentro do silo não está mais disponível. Boa, mano. Os caras também trolam a gente. Tem que colocar dentro do armazém para ficar disponível. Aí. Boa. Eu achando que estava estourando no norte. Beleza. Agora eu tenho o material disponível para fazer a broca de recolha. Pelo menos uma aqui. Então, esses caras aqui tudo... Sai quatro. A broca de recolha tem o valor de dois. Ela conta como dois trabalhadores. Só que ela pega doze itens. Ó. Olha lá. Olha a velocidade. Não tem nem comparação. Olha isso. Olha lá. Ela é muito forte. Muito forte. Esses daqui também, esse monte aqui de cidadão aqui, ó. Deixa eu ver. Esses estão trazendo daqui e esses estão trazendo daqui. Eu vou colocar... Vou deletar todos esses caras aqui. Eles já estão até perdidos aqui. Eles estão se batendo uns nos outros. Deleta. 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 E deleta. E aí eu vou colocar mais duas brocas aqui. Ó pra cada. Então, essa broca vai pegar... Tirar a câmera aqui. Ô, broquinha. Aí não. Tem ferro embaixo disso aqui? Não, não tem. Então, essa broca de recolha vai pegar... Opa! Terminou a pesquisa da... Tá vendo? Vai acumulando as pesquisas e não dá tempo, mano. Deu de eu ir falando pra vocês. Aí vai ficando pros próximos episódios. Essa broca de recolha pega aqui. E essa broca de recolha pega aqui. Certo? Duas forzes aqui. Esse aqui tá dando um bom rolê. Vou pegar daqui, ó. Então. Deixa eu ver se ele vai pro lugar certo agora. Melhorar a velocidade delas. Ele não tá indo pro lugar certo, não. Pega daqui e entrega aqui. A estrada não... Mano, ele não... Uma coisa errada aqui. Pera aí. Vem pra cá primeiro. Isso. Aí você vai pegar daqui e você vai entregar aqui. Obrigado. Pressão minha ou a estrada não melhora a velocidade da broca? Não, não melhora. Não melhora. Beleza. Então a gente tá trocando trabalhadores por brocas, né? É... O que falta agora? Moedas... Moedas azuis. Eu preciso começar a entregar essas bandagens aí. Pra entregar a bandagem eu preciso de pano. Né? Preciso de pano. A bandagem eu produzo na oficina, se não me engano. Aqui, ó. A bandagem aqui, ó. Penso curativo. É aqui. Então eu... No mesmo lugar onde eu produzo o pano, eu produzo a bandagem. Então... Beleza. Onde tinha... Algodão mesmo, que eu tinha visto. Maçã. Medicina. Algodão aqui. Posso selecionar a próxima pesquisa? Que vai ser... Ah, trem do vapor. Pesquisar já. Tá, peraí. Vamos na... Farmácia. Farmácia. Mano, a hora voa nesse jogo. Já foi 20 minutos já. Deixa eu ver aqui na farmácia. Temos os remédios. O elixir é 32. O elixir é muito forte. Tem o éter de água, né? Mas eu ainda não posso produzir. O éter de água dá pra trazer com encanamento direto pra farmácia. Tá vendo? Todos esses itens aqui, ó. Todos. Todos esses aqui, ó. Todos esses que estão em frasco. Podem vir pelo encanamento de madeira. Todos esses aqui. É muito rápido. Muito rápido. Muito roubado. Esse aqui não. O remédio eu acho que não. O remédio eu acho que não dá, não. Tá, vamos lá. Tem uma construção que produz os remédios agora, né? A construção nova, eu acho. Cadê? Essa aqui, ó. Essa daqui. Deixa eu colocar ela. Porque eu nunca vi essa construção. Ok, vamos lá. Deixa eu ver a receita. Remédio, água, dois. Nossa, gasta a moeda vermelha. Não gasta pouco, não. Duas. Tem o óleo de peixe que usa peixe? Claro. Então, aqui é uma moeda vermelha para cada peixe. Então, o total aqui são quatro moedas vermelhas por duas moedas azul. Porque cada peixe é uma moeda vermelha. Então, são duas moedas vermelhas. Eu tenho que trocar, inclusive, também esses daqui por barco. Esses caras aqui já não fazem mais sentido nenhum eles estarem aqui também, porque eu já tenho barco. Aqui, ó. Ah, trabalha dois. O barco antigamente usava prego, agora não usa mais. Agora eu uso a placa de ferro direto. Eu acho que um barco só dá conta. Tem peixe aqui não, não tem, né? Só aqui, ó. Ó, oito peixes, ó. Não, barquinho, não faz isso. Faz isso, você faz eu passar vergonha. Pra cá. Vou tentar pôr mais um barco. E ver se eu consigo ficar com dois. Ó, já posso fazer a caravana, hein? Mais um barco de pesca. Aqui. Carregou. Consegue. Beleza. Ah, mas tá cheio também, não tem nem porquê. Aqui eu já poderia trocar essa carroça por esteira. Deleta. Aqueles caras ali também eu posso tocar por esteira já. Põe pra lá. Podia ter tirado as pedras de baixo primeiro. Olha, ó, apertando o G. É porque eu lembrei. Porque o G, ele caía no agarrador. Era o atalho do agarrador. Aí, peixe. E esses dois caras aqui também, ó. Pode vazar já os dois, ó. Vaza. Vaza. Que aí vai me liberando população. Vai eu colocar pra trabalhar dentro das construções. Um aqui e um aqui. Copia esse agarrador. Não copiou. Copia esse agarrador. Vira ele pra cá. Vira ele pra cá. Ele vai ficar com um xizinho ali porque tem duas coisas sendo produzidas, né? Então um vai puxar peixe cozido. E o outro vai puxar pão. Show? Beleza. Muito bom, hein? Tô gostando. Tô gostando de ver. Como é que tá a minha armazenagem aqui. Ok. Eu já tenho o poder do vapor. Já tenho engrenagem. Tá produzindo bastante engrenagem. Não tem mais ninguém trabalhando... Carregando na mão aqui. Eu já posso começar a trocar por caravana já. Ih, esses caras aqui tão trampando na mão aqui, ó. Morreu todo mundo. Morreu? Morreu. Morreu. Não quero ver ninguém... Mano, mas também é o que sobrou de pedra aqui. Já tava acabando já. Aí, ó. Tava acabando. A gente tava trazendo pra cá, né? Um tá trazendo pra cá pra produzir tijolo. Tem 508 já. Vou fazer o seguinte. Eu vou cancelar esse aqui. Já tem bastante tijolo lá guardado. Vou fazer mais uma troca de recolha. Ela vai continuar pegando daqui. E entregar aqui. O que tem aqui, ela continua produzindo. Esse aqui eu vou deixar guardado. Armazenado. Porque... Eu preciso também ter pedra bruta armazenada. Aqui tá ok. Tá produzindo... Aqui. É porque eu tenho que continuar produzindo pedra aqui pra continuar a produção das esteiras. Quantas esteiras eu tenho? 150. Beleza. E agora esse negócio aqui eu fiquei curioso agora, hein? Só remover essas coisas daqui porque... Aqui foi só pra testar. Aí, ok. Então... É moeda azul, né? Não tem jeito. Eu preciso da bandagem pra pelo menos começar. A bandagem eu preciso de algodão. Pior que eu tenho algodão aqui perto. Aqui, mano. Que sai daqui, ó. Mas já tá... Olha como tá consumindo rápido o algodão quando ele nasce. Eu tô fazendo moeda vermelha com o algodão. Mas eu tenho que extrair algodão de outro lugar. Eu não posso ficar extraindo o algodão todo de um canto só. Então eu vou extrair algodão daqui agora. Fazer uma fazenda aqui. Cadê a fazendinha? Dá pra pegar tudo? Dá pra pegar tudo, ó. Beleza. Fazenda. Aí... Pra ir adiantando o serviço... A gente pode puxar isso aqui direto pra dentro da oficina. E da oficina pra dentro de um... Cadê a oficina? Dá um espacinho pra cá. Né? E da oficina pra dentro de um armazém. Assim. Então, eu vou puxar isso aqui. Três de altura. Três. Já com duas logo pra... Aí. Feirinha. Limba. Teirinha. Limba. Então aqui... Vai produzir pano. E com... Opa! Esse pano não. É pano de cima. Esse pano aqui é pano com lã. Esse pano aqui é o pano com algodão. Coloca mais gente pra trabalhar aqui. Cinco. Então, mas vai diminuir meu... Minha velocidade aqui quando eu colocar mais esse aqui, ó. Ó a velocidade de produção. Eu acho que é melhor eu pôr outra... Outra oficina. E multiplicar a quantidade de gente trabalhando. Então, eu vou pôr mais uma dessa aqui. Vou movimentar esse aqui pra cá. Aqui eu vou pôr uma saída única. E aqui... Eu vou parar de produzir... Penso curativo. E aqui vai ter uma saída... Pra cá. Toco logístico. Agarradorzinho. E aqui sim. Penso curativo. Bom de gente. Vamos aumentar esse rate de tirada aqui de material. Colocar aqui o tanto que der. Suave. Eu preciso começar a puxar água e colocar isso aqui em... Blocos de cultivo. Um. Um. Ih, Pedro. Ficou faltando dois ali, ó. Ah, não. Ficou não. Aqui. Aqui. Ok. Aí... Beleza. E falta água, né? Vou fazer aqui uns poços aqui. E três poços é mais que o suficiente. A poça aqui que é mais fácil. Dois, três. Tubos. Tubo de vá... Não. Aí, tubo de fluido. G. Pimba. Pimba. E pimba. Só fica faltando fertilizante, né? Faltando fertilizante pra gente aumentar esse rate aí. Mas eu acho que nem vai precisar. É... Tá faltando... Pano. Aí. Ah, tem coisa no armazenamento que... Peraí. Deixa eu colocar um cara aqui. Só pra ele tirar... Isso aqui e passar pra cá. Certo. Por que que não tá puxando o pano aqui? Tirar esses dois. Ah, tá. Puxou o V ali. Por que que não tava puxando? Tinha um curativo ali. Esse cara já pode deletar. Tava tentando entrar item errado na... Na brincadeira. Aê, mano. Cinco aqui. Cinco aqui. Dez aqui. E agora eu vou fazer... A caravana... Vai levar isso... Pra... Cá. Deu errado aqui. Que tá... E garoto. Passar por aqui. Essa rua aqui também tinha que estar... Já. Esse cara tá parado aqui. Porque não cabe mais pano. Por que que eu tô tanto pano aqui? Um K de pano. Nem sei. Mas eu vou botar... Acho que duas caravanas. Só que eu tenho que colocar... Quando uma chegar lá... Vou colocar duas, ó. Uma. Então o que eu vou fazer? Você sai daqui. Eu vou pegar essa aqui. E vou levar... Pra lá... Pra farmácia. Assim. Certo? Aí quando ele chegar lá... Tá? Lembrando que a caravana carrega tudo isso aqui, tá? Trinta e dois itens de uma vez. Aí quando a... Ah, mano. Parou ali na... O cara parado aqui. Eu vi, hein? Ela vai chegar lá. Eu pego aqui agora. Tem a coisa atrapalhando ela ali. Beleza. Show. Fazer um caminho duplo. Ok. Entendi. Aqui ele tá fazendo esse caminho aqui porque o cara ali tá atrapalhando. Beleza? E começamos a nossa produção de moeda amarela. Já tô com 40 já. Show de bola. Show de bola. Deixa eu ver aqui. Tá produzindo bem. Tem que produzir pelo menos 32, né? A produção de pano tá com... É, a produção de pano tá com... Tá dando gargalo a produção de pano. Então acho que eu vou fazer mais uma. Aqui. Aqui. E aqui. Atenção na receita. Cadê? Penso curativo. E? Mete essa production aí, mano. Aí, agora tá saindo pelos dois... Dos dois lados. Se vira. Agora não fica mais com gargalo aqui na saída aqui, ó. Deu bom. 14, 15, 16... Tá indo a metade cheio só. Tá indo a metade cheio. Mas já... É bom que não deixa... Não deixa lotado, né? Sem moedas. E vamos finalizar o episódio fazendo a pesquisa da melhoria aqui, ó. Pimba. Agora aumentou 5 o número de casas. Desbloqueou o edifício de produtos especiais. Nova pesquisa da purificação de mana. Nova pesquisa de acessórios melhorados. E nova pesquisa de medicina avançada. Olha aí que beleza. Tô finalizando aqui essa pesquisa que não é nada. Mentira. E agora eu acho que seria interessante os... Extração subterrânea de carvão, né? Os mini shaft. Eu acho que é a hora já de fazer isso aqui pra eu começar a deixar infinito, entre aspas, a minha extração mineral. Né? Já vou pegar essa daqui já. Porque eu já tô produzindo a moeda azul pra isso. Show de bola. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Fizemos bastante coisa. Né? Eu quero ver melhor esse negócio aqui. Eu gostei disso aqui. Da construçãozinha aqui. Curti. Gostei desse negócio de trocar os itens. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. E aí E aí E aí Música